Bombom ouro branco, vamos testar esse negócio que a minha amiga Ana viu e mostrou pra mim um cara que viu, que ela viu o cara fazendo, que viu a mulher fazendo E eu falei, vamos testar esse negócio aí que tá todo mundo fazendo, espetei o bombom no garfo e bora pro fogo A ideia é que fique parecendo, sabe brulê, que joga açúcar assim, maçarica? A ideia é que fique parecendo aquela casquinha do creme brulê, né? Aí eu já fui no sistema bruto, já dei uma queimada no bombom, porque eu sou dessas, ó, era pra ser mais suave o negócio, vamos ver por dentro, ó Ah, mas não pode ir no fogo, faz mal, você não vai morrer disso não, faz só uma vez, de vez em quando, não vai dar ruim não, ó Abri o bombom aqui, tá cremosinho por dentro, como eles falaram que tem que ser E agora vamos experimentar isso aqui, pra ver que gosto que tem o negócio aqui Ó Vou falar um trem pra vocês aqui Concluindo, é uma boa ideia, mas o sabor não acompanha Vou explicar porque, o brulê, que você joga um açuquinho e queima com maçarica, ou o que você tiver disponível, dá até pra fazer com a colher Ele tem um sabor especial, por causa do sabor do açúcar queimado Nesse caso aqui, a gente queimou gordura, que é o que tem no chocolate branco Então a aparência fica bonita, mas o sabor não mudou nada Agora dentro do chocolate ficou um pouquinho mais macio, porque obviamente o calor derreteu Se você botar um pouquinho no micro-ondas, vai fazer o mesmo efeito em relação ao sabor Então a identify que é o saborzinho adequado, consegue, é o que você já gosta